Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, tudo bom? Mais um vídeo aqui comigo, tá ligado? Eu mesmo, tô aqui de novo. Hoje a gente vai, hoje a gente vai reagir de novo à música, à música de personagem de novo. Só que agora, agora, não é de, quer dizer, é de ficção, óbvio, óbvio que é um personagem de ficção. Mas não é de filme, tá ligado? Não é de filme do Batman, sei lá, agora é de anime mesmo. E é de um anime que eu não manjo nada, eu não sei de nada, eu não tô ligado o que acontece nesse anime. Que é Bleach, tá ligado? Vai ver a música Pétalas de Sakura, Byakuya Kutiki, Bleach, do Bazara. Eu não manjo de nada de Bleach, eu nunca vi esse personagem nem em foto. Mano, a única coisa que eu sei de Bleach é que o nome do protagonista é Ichigo, que tem uma mina que chama Rukia. Ele usou espadas e o Ichigo vira um bicho muito doido, isso que eu sei. E ele grita Bankai, por algum motivo. Isso que eu sei de Bleach. Eu sei, pecado meu não ter assistido ainda. Vou pegar pra ver um dia aí, quem sabe. Mas... Né? Vamos ver a música. Vamos que o Bazara me apresenta o personagem. Ele também é outro, que igual o Enigma, é muito bom apresentando o personagem. Então, né, então vai ser... Eu espero que ele me apresente bem o personagem e até, né, vai que eu, eu, né... Identifico, identifico com o personagem, sei lá. Ou algo parecido. Ou pelo menos aceite a caminhada dele na história do anime, não sei. Vamos ver como é que é esse personagem aqui, tá ligado? Calma, Bazara, calma, Bazara. Obrigado, é isso, vamos lá. Ative as legendas para a melhor experiência. Ok, 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 tudo bem. Lembro da família que eu te incomodei, das promessas que fiz, ou que eu escolherei. As minhas emoções agora suspirei, as regras seguirei. Serei que se encher em clome, na sexta de ilusão, não vejo o espaço de seguir, e vou ser bem diferente. Sair impune, você irá executada, então me escute. Esse inimigo já tem um crítico, quem você acha que é deixar que eu te digo. Não sou apenas um mero humano e seu limite é aqui. O que eu te incomodei, você é tempo até pra cair. Vazar, você irá executar, você forçar, você irá executar. E você irá executar, você irá executar, você irá executar, você irá executar, você irá executar. Nossa, calma, calma, cara, calma. E você irá executar, o áudio manda pro outro mundo. Olha lá, ele gritou Bankai, tá vendo? Eu falei, desculpa, pausar. Então ele é irmão da Rukia, a mina que eu comentei no início do vídeo. Olha lá, já sei que ele é irmão da Rukia. E parece que a Rukia... A Rukia ser eliminada por algum motivo. Deve ser algum lance de... De... Tem muito isso. É... Honra de clã, não sei. Às vezes ela fez cagada. Às vezes ela não é forte o suficiente. Tem muito isso. Costuma ter muito esses bagulho. Vai ver alguma coisa assim. Não sei, tô teorizando. Nunca assisti, já falei. Vai ver alguma coisa assim. é ali então para aquele que decidiu que vai que foi que vai ser a rua que vai ser eliminada foi o que deu para entender aí começou a falar um monte de poder que eu não vou saber obviamente porque eu não assisto em quem assistia a cara meu deus o poder ele citou o poder na música eu não conheço o poder quando se fosse um anime se fosse um rap de naruto por exemplo aí talvez não eu tô falando aqui desculpa não vou falar mais e aí 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 e será que o ícimo amassa ele né e aí o cara vai ser muito forte velho e aí 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 olha lá é que ele tá falando muito poder que eu não sei o que significa mas tá bom da visão poder muito pra bom ele falou que a você é um rola não é porque o último tem algum bagulho que ele tem um bicho dentro dele que eu tinha comentado acho que se chama rolo é a espada dele alguma coisa assim eu tô ligado eu tô ligado eu tô ligado isso aí eu tô ligado aí desse bagulho rolo tá eu tô ligado esses anos foi mal tô olhando um pouco a câmera mal minha tá galera foi mal perdão desculpa eu ainda tô acostumando com esse negócio você pode ver que eu tô tendo muita dificuldade com o microfone também porque tá osso às vezes eu acho que pode estar estourado aqui perdão perdão ai meu deus não faz parte eu perdi como prometi isso foi há cinquenta anos atrás eu perdi mas por ela eu quis quebrar uma promessa feita aos meus pais mas sobre o cúmulo de meu pai prometi não quebra outra regra jamais suas promessas divergentes quando o que foi coordenado em minha mente e aí eu já e aí o o o o o o Mas agora eu sei Eu vou te curar Eu vou te curar Eu vou me assinar Eu vou te curar Eu vou te mandar pro outro mundo Eu vou te curar Eu vou te curar E nem você não passará Eu vou te curar E vou ter que ser na minha mão Então você tem sua mão Eu vou te curar Eu vou te curar De que Minha cuia Mano, tem algum bagulho Tipo, não sei que falasse Algum violino Mas tá muito lá no fundo Só quem tá de fone vai ouvir Que tá tipo Tipo, só dando uma reladinha no beat Nossa, tá muito bom esse bagulho Eu percebi Dá um negócio muito da hora na música Responsáveis pela morte do tenente Esses são os responsáveis Por destruir os serem tensas As espadas não os cortam Pra mim isso é impossível Que assar Sem passar a cura Eles cancelam nossos bacais Mais outro que fazer Sem nossos bacais Não podemos vencer Não deixe assim da minha luta Descubra a sua habilidade Foi roupa da nossa esperança Agora eu sou você Veneno E estou sentindo o medo Mas não posso você Na minha vida Será que ele vai morrer? Será que ele vai morrer? Ah, não, pô Me perdoe Embora eu seja Capitão Não pude os defender Nem os serei ter Tantos subordinados Pra morte Eu mandei E nem sequer os vinguei Pois só desonrar Partirei E digo Você é apenas humano Não deveria nem estar aqui Encarando os nossos problemas Desculpa então ter que pedir Último favor Perdão pela audácia Por favor Proteja a sociedade Atenção Semmos a cura Ou a família se mate Sem nem nada Nossa E essa subida Toma Nossa Muito bom Muito bom Nossa Essa daqui Me surpreendeu Eu acho que eu gostei mais Que a do Coringa Tipo não querendo Pá Obviamente Mas é por causa do personagem Eu acho É porque O Coringa eu já conhecia Tá ligado E aqui é um personagem novo Eu acho que eu curti mais Do que o último Do Enigma Tipo não Tipo a música É o mesmo nível Obviamente Mas o Tipo por causa da novidade Aí eu acho que eu gostei Mais dessa Tá ligado Ele morre no final Mano Parece que ele tem Alguma renda Tipo de redenção Sei lá Só que ali Parece que não foi adaptado Pro anime Eu acho Porque Não tava Ou não tava aparecendo Cena do anime Desde o começo Não Olha lá Tava aparecendo Cena do anime No começo Mas aí depois Começou a aparecer Cena do mangá Eu acho que não foi adaptado Essa parte final Porque Bleach voltou agora Que eu tô ligado Enfim Like no Basara Obviamente Já tinha até dado Mano Muito bom Muito bom Muito bom Não esperava Personagem assim Ele tinha cara De Tipo Anti-herói Vilão Tá ligado Mas Tipo Eu não entendi muito bem A lore dele Assim Tipo Não entendi se ele é Se ele é o vilão Tipo Ele não parece ser o vilão final Obviamente Ele parece ser Um anti-herói ali De arco Que vai Acabar passando por eles No caminho e tal Parece que ele tava Atrás da Hulk Parece que ele é parente da Hulk Mas aí A Hulk foi Predestinada a morrer Ou algo parecido assim E aí ele teve que eliminar ela Mas aí parece que ele desistiu No final das contas Eu não entendi direito Essa parte Tá ligado Mas deu pra entender Assim a base Do que que ele quer Do que que ele planejava E tal Teve Tinha outro personagem ali Que eu não prestei atenção RENJI RENJI É o nome da cara Parece que é amigo dele Pra caramba Também Enfim Aí pá E depois ele pede Pro Hitch Proteger a sociedade Das almas Que deve ser Alguma coisa Da lore Do anime Que eu não conheço Enfim Mas a música É muito boa Essa parte Que sobe Tipo Eu achei que ia ser o refrão De uma forma diferenciada E nada Sobe tudo de uma vez O cara Levanta assim O beat todo de uma vez Nossa Muito bom Muito bom O Bazara O Bazara Pra mim Ele é um dos top 3 De tipo Dessa Desse Desse cenário De rap Assim De De anime De rap geek Rap de personagens E tal Obrigado pra quem assistiu Até aqui Acompanha aqui comigo A história aqui Do cara Do mano Byakuya Kutiki De Bleach Vamos ver se eu assisto O Bleach Vai Quem sabe eu não assisto A Bleach Quem sabe eu não assisto A Bleach No canal um dia Quem sabe Vamos ver aí Como desenrola as coisas Dá pra fazer Dá pra fazer qualquer coisa Que o canal é meu Não é fazer o que eu quiser Entendeu Porque o react é meu Piada com o nome do canal Enfim Obrigado por você assistir até aqui Deixa o like aí Se gostou Se inscreve Dá uma força É nóis Valeu